No meu tempo de menino Chegava tarde do colégio E o pau começava a quebrar Mas você estava E o que estava fazendo Porque não veio logo Eu lhe esperei Mais de uma hora Já passa das seis Chegava às cinco E agora que vem Mas após alguns minutos Ela me compreendeu Tive aula de inglês E duas de português Onde você estava E o que estava fazendo Porque não veio logo Eu lhe esperei Mais de uma hora Já passa das seis Chegava às cinco E agora que vem Ei, ei, ei